Quero começar leve, aqui a live. Então em jejum. Mitos! Ó, começou com assunto ótimo. Mitos! Quero saber, já de mitos sobre emagrecimento e dieta. O que que se fala aí e é bobagem? Já vamos começar já chutando o pau da barraca. Bom, primeiro assim, se dieta emagrecesse, não teria mais um gordo no planeta. Exato. Porque todo mundo já fez pelo menos uma dieta. Exatamente. Conclusão, dieta não emagrece. Exatamente. E por que, hein? Por que não emagrece e por que tanta gente faz? Hoje mesmo tem alguém começando. Sem dúvida. Mas segunda-feira a chance é maior. É. É o dia mundial. É o dia mundial. Deixa pra segunda. Deixa pra segunda. Na verdade existe uma ideia, né? Eu acho que são várias coisas que fazem com que as pessoas sigam dieta. Primeiro, uma vontade de emagrecer rápido. Então quando as pessoas se dão conta e querem emagrecer, elas já começam a buscar uma coisa que promete um resultado rápido. Eu acho que tem uma outra questão. A dieta não funciona porque ela põe o alimento como inimigo. É. Então você não pode comer isso. Você não pode comer aquilo. E isso muitas vezes vai gerando essa tentação, essa coisa do proibido, que faz com que a pessoa, na hora que ela não resista aquele alimento e ela coma, ela sente culpa, frustração, fracasso. E muitas vezes ela exagera, come mais e aí ela fala, não, deixa eu aproveitar a segunda-feira e eu volto pra minha dieta. Já que saí, né? Exatamente. Ficam migrando, né? E os estudos mostram que as pessoas que têm o hábito de fazer dieta engordam ao longo dos anos, ao longo das décadas. Porque elas perdem, mas quando elas acabam ou param a dieta e recuperam, é sempre mais do que ela perdeu. Então ela vai fazendo uma curva ascendente nessa questão do emagrecimento, né? Ela vai ganhando peso. Porque a pessoa não aprende a lidar com aquele alimento, né? Ela vai se restringir muito e aí ela perdeu o peso. Quando ela volta, ela perde totalmente o controle, né? Eu vejo muito isso nas pacientes que chegam com essa ideia. E aí é justamente isso que eu vejo que vocês fazem, que eu tento trabalhar nas minhas consultas, de fazer com que a pessoa aprenda a lidar com aquele alimento, ao invés de ficar excluindo o tempo todo, né? Então eu acho que isso justifica, né? Quando a pessoa termina a dieta, ela fala, pronto, agora consegui. Agora eu vou poder comer tudo de novo. Você nunca pegou paciente que se despede antes de ir para o consultório? Nossa! Já que eu ia vir aqui hoje, semana passada, eu comi tudo o que eu queria. Demais, demais. Me despedi de tudo o que eu gosto. E todo final de semana tem essa despedida, né? Hoje é domingo, meu Deus, eu vou comer tudo o que eu tenho em casa. E segunda-feira eu volto. E segunda-feira eu volto. E outra coisa importante, o alimento, ele traz prazer. Se não fosse isso, a gente não comeria, né? Exatamente. É uma necessidade nossa, de energia. E a gente vai comer porque a gente precisa de energia. Então quem traz isso pra nós? O alimento. Então quando você gosta de alguma coisa, é porque ela te faz bem. Quando você não gosta, é porque ela não te faz bem. Então quando a gente tomou o primeiro porra da nossa vida e a gente passou mal, a gente passou um certo tempo sem conseguir beber. Uns dois minutos. Não durou muito. É. Durou pouquinho. Porque aquilo ficou guardado ali na nossa mente e tal. Mas isso é um lugar que a gente armazena tudo, que é o nosso sistema límbico. E eu até falo, né? Mulher que namora homem feio, ela tem lesão no sistema límbico. Não tem controle de qualidade. Então a gente não gosta de coisa ruim. A gente gosta de coisa boa. Né? E isso fica armazenado. Aí você vai falar, ah, não posso comer chocolate. Pô, mas ele é tão bom. Exato. Como que eu vou viver sem ele? É. É muito triste, né? Então não é isso. Quer dizer, a responsabilidade não pode ser passada pro alimento. Se não, é como isso. A Lu falou, né? Você gera um inimigo. Ele não é seu inimigo, ele é seu aliado. Se ele te traz prazer, como é que ele pode ser um inimigo? Né? E aí que vem um grande dilema. A pessoa fala, não pode, não pode, não pode, não pode. Daí ele come um pedaço e fala, mas nossa, é uma delícia. E aí? Como é que você confunde essa informação na mente dela? E como é que ela vai trazer a solução disso? Exato. E quando você proíbe, assim, parece que o alimento fica melhor ainda, né? Porque você vai gerando um sentimento dentro de você. E quando você come, você fala, meu Deus, eu não posso viver sem isso. E você perde totalmente o controle, né? Quando você se permite e come um pouquinho por dia, parece que essa relação muda. Eu falo isso porque foi exatamente o que eu passei, né? Quando eu fazia dieta muito restrita, me restringia, restringia, restringia. Quando eu via aquele alimento, eu falava, meu Deus, eu não posso viver sem isso. Preciso comer, comer, comer. E quando eu mudei a minha forma de pensar e comecei a... Refiz a minha amizade, né? Com a comida. Fiz as pazes, né? Dei a mão pra ela. Do dedinho, né? Do dedinho, tudo mudou. Não existe mais um alimento que eu perco o controle. Não, você come um pedacinho, ele se sente satisfeito. Mas você tocou um ponto super importante, Mari. As pessoas acham que o controle vem de eu tentar não consumir e restringir. E é o oposto. É negar, né? Exatamente. O controle vem quando eu me permito. Então, assim, eu posso... Bom, já que eu posso, eu gosto desse chocolate, é o que eu mais gosto, faz sentido. Eu tô com vontade de comer hoje, eu tô com vontade de beber. Eu tô bebendo porque tá todo mundo bebendo. Só que eu só abro espaço pra fazer essas reflexões depois que eu me permitir. Quando eu não me permito, é aquela tentação. Não posso, não posso, não posso. A hora que eu escorrego, eu desencadeio um ciclo que a gente chama consumo, culpa, recompensa. Já que eu já estraguei a dieta, deixa eu aproveitar que segunda-feira eu volto. E a pessoa vai acumulando essa sensação de culpa, de fracasso, de frustração. Porque, na verdade, ela tem a sensação de que ela não tem o poder de se controlar e que o alimento domina ela. Exatamente. E aí, ela para de fazer, né? Geralmente, eu tenho vários pacientes, assim, porque eles caem numa tentação dessa. E aí, no dia seguinte, ela sabe, bom, já joguei fora, então eu não sou capaz. E não é isso, é só você começar de novo. A próxima refeição tá tudo bem. Se saiu aqui um pouquinho, perdeu o controle, se não tem ainda esse controle sobre esse alimento, é uma coisa diária, não é do dia pra noite. Isso. E essa relação binária, ela fica maluca porque, assim, o cara fala, não posso, não posso, não posso, não posso. Daí, ele come, porra, um puta prazer. Ele fala, nossa, que delícia. Na sequência, vem culpa. Só que quando vem culpa, culpa é um sentimento muito pesado. E daí, ele precisa de alguma coisa mais gostosa. O que é outro pedaço? Daí, ele comeu e falou, nossa, que delícia. Na sequência, vem culpa. Ai, meu Deus do céu, alguma coisa muito gostosa. Outro pedaço. Ele vai, vai, vai. Até que ele tenha o maior prazer da vida dele, que é ticar e falar, ufa, acabou. E aí, ele associa que a dieta que não é legal. Exatamente. Porque ele fala, meu Deus, eu não posso viver sem isso aqui. Então, fazer dieta é um saco. Mas porque as pessoas estão fazendo da forma errada. Exato. Exato. Porque aí, no dia seguinte, ele fala, bom, já que eu exagerei ontem, aquela famosa coisa da segunda-feira, detox. É. Ou jejum. Ou, e aí, entra naquilo que ela tava falando, dos mitos. Dos, né, das coisas que, na verdade, são estratégias que as pessoas buscam pra tentar lidar com esse sentimento de culpa e com essa frustração. Então, já que eu exagerei, segunda-feira é o dia da dieta detox. É. Ou é o dia do jejum. Exato. Ou eu vou fazer jejum. Só que ela faz jejum de 12 horas e depois ela come por 24. Exatamente isso. Porque ela descontrola. Então, é isso que você falou, fazer as pazes e acho que entender um pouco essa relação emocional. Porque a gente come quando tá triste, a gente come quando tá feliz, a gente come pra comemorar. Então, as pessoas, muitas vezes, tem uma coisa que a gente chama de fome emocional. É. Não é uma fome porque... Eu tenho isso muito. É? Tenho. E fome criativa também. Sim. Quando você tá tentando descobrir alguma coisa, alguma coisa muito importante, um trabalho mental muito pesado, me dá uma vontade doce ou de comer alguma coisa, entendeu? É. Eu expo em de madrugada, assim, que você tá naquela... Gente, o que que eu escrevo? Aí você tem que dar uma parada, come alguma coisa e tem gente que quer café, tem gente que quer outra coisa. É. Mas pra mim é doce. É. E essa coisa que você falou, velho, era muito interessante porque o sistema nervoso central, ele usa glicose. Daí o cara se proíbe de consumir carboidrato. Só que quando ele faz isso, o que que muda? Muda o humor dele. É. Porque o sistema nervoso tá falando, eu preciso de glicose. O sistema fica bem nervoso. Ele fica bem nervoso. Ele fica mais nervoso que ele já era, né? E aí você vai perceber o que é, né? O Lênin gostou dessa, aí. O sistema fica bem nervoso é bem tua, né? É bem nervoso. Já vi que os caras nos comentários estão começando a falar, putz, o Lênin é mó tiozão aí, porque eles acham que você que faz aquela, 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 os memes que estão sendo feitos, todo mundo acha que é você. É, pois é. Você já ficou com fama de... Já peguei a fama do... Já pegou. E o Rogério mudou bastante essa questão, né, amor? Porque toda vez que ele começava uma dieta, ele falava, não posso mais comer chocolate. Ele fazia promessa. Ficava meses sem comer. É, agora estou indo para o chocolate amargo, comer menos. É, e ele está super controlado. É. Eu fui trabalhando isso nele e ele foi incluindo. Tem coisas que me tiram vontade de doce, né? Café é uma coisa dessa. Água com limão, entendeu? Então, assim, baixando algumas coisas. É, e o chocolate tem uma coisa interessante. Na composição do chocolate, tem uma substância chamada anandamida. Essa substância, ela age no sistema nervoso central, diminuindo muito a nossa ansiedade. É. Então, o que acontece? As mulheres descobriram isso antes da gente. Porque na tensão pré-menstrual, o que elas tomem? Chocolate. Sorvetão. Sorvetão de chocolate. Só que daí elas acabam comendo chocolate doce. Se elas migram para o chocolate amargo, uma pequena quantidade atende essa necessidade. Então, já é melhor, então, o chocolate amargo? É, porque você tem uma concentração maior dessa substância e ela vai te relaxar. Então, esse ponto é um ponto importante. O paciente age, não como uma droga, mas como se fosse um ansiolítico alimentar. E aí, nessa questão de se permitir, como você estava falando, né? De você conseguir comer, você não come tão rápido. Porque quando você come com culpa, você come tão depressa que você não sente o gosto. Então, o paciente fala assim, eu falo, mas por que você pegou o primeiro chocolate? O que que te fez pegar o segundo? Acho que isso é o lance da dieta, é o mindset. O que que estava aqui? Eu sempre me pergunto, qual o diálogo que estava na tua cabeça que você não parou no primeiro? Às vezes vem, eu nem senti o gosto. Não senti o gosto porque comeu rápido. Ou, ah, já que eu estraguei mesmo, então eu vou comer a caixa. Falei, mas um bombom são 50 calorias, a caixa são 500. Aonde é lógico esse raciocínio? Então, ajudar a trazer esse racional e entender. Por isso que tem muita gente, a gente ouviu muito hoje falar de mindful eating. Né, Mari? A gente fala muito. Muito. É um comer com consciência. É um comer prestando atenção. Não é assim, eu vou comer chocolate e eu tomar um sorvete na frente da televisão. Porque eu percebo que acabou, na hora que eu vou pegar e não tem mais. Eu não senti, eu não estava concentrado no sabor. Então, mindful eating é isso. É você comer sentindo o cheiro, sentindo o gosto, deixando o chocolate derreter, curtindo aquilo. Quando a pessoa come com culpa, ela come, eu costumo falar que é quase que escondido dela mesma. E os pacientes referem isso. Muito. Quando todo mundo vai dormir, eu vou lá e tomo o meu sorvete, como o meu chocolate. Sem fazer barulho, né? Sem fazer barulho. E aí, você não sente gosto, não tem o prazer. Então, isso faz com que tome o pote inteiro de sorvete, em vez de tomar uma bola. E isso é uma coisa que está acontecendo no geral, assim, da alimentação, né? Porque as pessoas estão sempre com tanta pressa, que a gente não presta mais atenção em nada do que a gente está fazendo. E eu acho que isso também está trazendo um problema atual que a gente está vivendo, né? Tanto de obesidade, enfim, outras questões que a gente vive aí. Porque as pessoas não estão mais prestando atenção. Então, você não entendeu se o seu corpo está saciado, se você está satisfeita, se você gostou daquilo que você comeu. As pessoas estão tão corridas, né? Estão na pressa ali, que não estão percebendo isso. Então, eu acho que isso no geral faz sentido também, né? E o que a gente fala é fazer o check-in da refeição, né? Antigamente tinha-se o hábito, por exemplo, de rezar antes. Não que vai ter alguma ajuda externa, mas o fato de você rezar, você se concentra aqui. Rompeu aquele momento do trabalho. Desacelera, né? E agora eu vou comer. Hoje, o indivíduo, ele continua trabalhando comendo e comendo trabalhando, né? Então, misturou tudo. E aí, não sabe quem está mandando. Se é o trabalho, se é a comida ou se é você. Quer dizer, perde-se o controle. Então, esse ponto é um ponto relevante, né? É o fato de você entrar para a refeição para fazer a refeição. E não entrar para a refeição para encher o tanque do carro. Porque daí vale qualquer coisa. É gasolina azul, gasolina verde, gasolina adulterada, álcool, blend, sei lá o quê. Exatamente. E às vezes as pessoas nem peçam atenção no que elas estão com vontade de comer. Não. Porque eu acho que o maior problema da dieta, né? Que as pessoas fazem, elas terem que seguir um protocolo. Eu tive dificuldade com isso. Porque, putz, eu não quero comer aquelas coisas. Então, é exatamente isso. É chato. Mesmo quando a pessoa... Eu já tive várias experiências de dieta, assim, que a pessoa fala, tá, você gosta de comer. Faz isso, mas... Tem dia que você não está com vontade de comer. É, por mais que eu goste daquelas coisas lá, tem dia que é que nem a gente fala. Putz, hoje eu quero comer comida árabe e eu estou morrendo de vontade, entendeu? Isso. Hoje a gente quer pizza. Ou amanhã, só arroz e feijão, sei lá. É, mas exatamente. Às vezes é um ovo, às vezes é um ovo, cara. É, e não é aquilo que está escrito. Então, acho que por isso que as pessoas associaram que a dieta não é legal. Porque elas têm que seguir uma coisa que elas não querem. E é uma coisa que eu trabalho muito, que eu vejo isso também, que a pós me ajudou muito, é trabalhar isso com as pessoas. Ensinar elas a se alimentarem independente do que elas estão com vontade e não a seguir um plano. E é um ovo, às vezes 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 é um ovo. Obrigado.